Vida de mulher normal? Normal ou das cavernas? Como você sentiria, Otávio, se eu te pedisse pra você largar seu emprego? Ai, Otávio, eu ganho bem. Para de trabalhar, que eu te sustento. Com um homem é diferente? Diferente em quê? Você acha que uma mulher não precisa de uma profissão? De uma carreira? E eu vou ser o quê? Uma dona de casa? Viver como viveu minha avó, grudada comigo no tanque? Desculpa, mas eu não tenho esse talento. Otávio, meu querido. Eu trabalho desde os meus 17 anos. Eu sempre fui independente. Eu não iria conseguir largar tudo que eu construí até hoje na minha vida pra fazer um capricho seu só porque você quer. Porque você quer uma mulher. submissa, dependente. E eu não sou assim. Eu nunca vou ser assim. Queria que você me aceitasse como eu sou. Se é isso que você quer. Que eu seja sua mulher.